Bom dia, senhora Presidente, bom dia, colegas e colegas deputados e deputadas do nosso Estado. Essa é a primeira vez que eu venho a essa tribuna, e com a felicidade muito grande, eu gostaria de aproveitar esse momento para uma apresentação, nós que estamos chegando a essa casa pela primeira vez. Na verdade, é a primeira vez que eu chego a uma casa legislativa por sendo conduzido pelo povo. É o meu primeiro mandato legislativo. Nunca tive a oportunidade, em outro momento, de ser candidato. Logo, fui candidato a primeira vez, em outubro do ano passado, no dia 7 de outubro, o povo do Rio Grande do Norte, 20.228 pessoas, me conduziram até essa casa. E eu gostaria de me apresentar para o povo do Rio Grande do Norte, que ainda não me conhece. Na verdade, eu fui, eu tenho uma história parecida com a maioria do povo do nosso Estado. Posso dizer isso porque eu acredito que a maioria do povo do nosso Estado sabe e conhece as dificuldades que nós enfrentamos nessa vida. Essa vida, que eu costumo sempre dizer, cada um aqui tem uma história. Cada um dos 24 deputados que aqui chegou, seja os do primeiro mandato, sejam os que já têm alguns mandatos, cada um tem a sua história. Cada servidor que está aqui nessa casa tem também a sua história. Cada popular que está aqui na tribuna tem a sua história. Cada popular que nos assiste na TV Assembleia de hoje tem também a sua história. E a minha história é alguém que foi criado na zona rural, no sítio Chafariz. Sou filho de José Américo e Maria das Neves. Com muito orgulho, meus pais tivem a oportunidade de fazer um curso superior, uma graduação, fazer também um mestrado, sendo meus pais que não tiveram as mesmas oportunidades que eu. Digo isso porque eu sei que talvez muitos dos pais que aqui estão, dos deputados e deputados que aqui estão, também não tiveram as mesmas oportunidades. Os meus pais não tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade, não tiveram a oportunidade de conseguir um bom emprego, mas eu sempre tive alguns sonhos na minha vida. E nesse curto espaço de tempo, eu gostaria de dizer dos sonhos que eu tive um dia, quando eu morava na zona rural de Mossoró, no sítio Chafariz, morei numa casinha de taipa, como é conhecido a casa de barro que lá nós tínhamos. E na época que eu estudava numa creche também construída de barro, de taipa também, e como é que a gente não consegue estar ali e não ter sonhos? E de fato eu tinha muitos sonhos, mas talvez para muitos que vão nos escutar aqui hoje, eram sonhos pequenos e simples de serem realizados. Um dos meus sonhos era poder um dia morar numa casa de alvenaria. E eu tenho alguns registros, e quando eu, na beira do rio, quando minha mãe ia lavar roupa, de quando a gente construía ali, aquele castelinho de barro, que era o que é muito comum ainda hoje. E eu tinha um primeiro sonho, era um dia ter uma casa de alvenaria. Não sabia que Deus estava me reservando a oportunidade de ser engenheiro civil e poder contribuir com as construções de alvenaria. O segundo sonho que eu tinha, era de poder um dia entregar, nas mãos do meu pai e da minha mãe, um diploma de nível superior. E foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Foi quando eu tive a oportunidade de concluir o meu curso de engenharia civil e poder entregar nas mãos dos meus pais o meu diploma, aquele diploma que eu tinha conseguido depois de passar aquele tempo na universidade. E eu tinha ainda um terceiro sonho, três sonhos de infância, que era poder contribuir para o tratamento do meu irmão, sendo que ele é deficiente auditivo e sofre também de outras deficiências. E eu, mais do que ninguém... Permita-me a parte do Vasco Celeste. Vi a dificuldade, irei conceder, a dificuldade de alguém que sofre com uma deficiência. Nós saímos da zona rural, do sítio, e meu pai saía duas vezes por semana para Mossoró, 30 quilômetros de estrada de barro, para levar meu irmão para a Pai. E eu me lembro muito bem como era a dificuldade de meu pai levar meu irmão até ali. E da dificuldade que é conseguir um tratamento na rede pública de saúde para as pessoas que sofrem com deficiência. Tratamento, atenção, cuidado e também de conseguir oportunidades. Eu quero dizer, senhoras e senhores deputados, o primeiro sonho nós tivemos a oportunidade de realizar. Hoje nós moramos em uma casa simples, mas em uma casa de alvenaria. O segundo, tive a oportunidade de realizar, concluí meu curso de engenharia e o meu mestrado. E o terceiro, eu espero agora, como deputado do Estado do Rio Grande do Norte, poder contribuir não só para o tratamento do meu irmão, mas poder contribuir como legislador, assim como os colegas deputados que estão nessa casa, para a melhoria de vida daqueles que sofrem com alguma deficiência, daqueles que conhecem as dificuldades que é estar na pobreza no Amazonas Rural. Nós temos essa responsabilidade. Irei conseguir, conseguir, deputado Hermano. E no dia que eu tomei posse aqui nessa tribuna, de fato, eu me emocionei muito. Mas não tinha como não me emocionar. A minha emoção não era por estar tomando posse como deputado do Estado. A minha emoção foi por ter passado por todas essas dificuldades. Mas em nenhum momento eu pensei em conseguir nada fácil nessa vida. Acredito no que chega, no que vem, na dificuldade, de forma difícil. Porque essa forma que os meus pais me ensinaram, essa forma que eu aprendi com os meus avós e com o meu bisavô. Então, a emoção que tomou de conta de mim naquele dia foi por ter chegado até essa casa, assim como os colegas deputados que aqui chegaram. E os deputados conhecem como foi a nossa campanha. E quando eu me decidi ser candidato, eu que nunca tinha me filiado a um partido político, e de fato já escutei aqui alguns conselhos dos deputados, inclusive hoje, quero dizer, eu sei da responsabilidade que eu tenho aos 26 anos de idade de poder chegar a essa casa. Sei da falta de experiência que eu carrego, mas eu quero dizer que eu tenho uma vontade muito grande de aprender. De aprender com os que aqui estão chegando pela primeira vez como eu, e de aprender também com os que aqui já estão com alguns mandatos. Em nenhum momento, fique distante de poder me chamar e de me aconselhar. Irei escutar a todos, assim como eu escutei ao povo do Rio Grande do Norte, caminhando por mais de um ano, sem muito ser visto pelas pessoas. Mas eu estava caminhando porta a porta, bairro a bairro, cidade a cidade. É verdade que eu cheguei até essa casa usando muitas redes sociais, mas também me utilizei do que há de melhor nessa vida para fazer política. E se tem alguém que é apaixonado por política, deputado Nelton, pode dizer que é o deputado Alisson. Gosto demais da política, porque sei que é pela política que a gente consegue mudar, não a minha situação, não só a nossa, mas a de mudar tanta gente que acredita em nós. Porque quem chegou a essa casa, seja ele do mais velho ao mais jovem, seja ele do mais rico ao mais pobre, seja ele o primeiro ou o décimo mandato, como é o deputado Getúlio, chegamos a essa casa, porque o povo do Rio Grande do Norte acreditou em nós. E quero, com muita responsabilidade, mas com, acima de tudo, uma vontade muito grande de trabalhar, que aqui estou, poder trabalhar e, acima de tudo, representar a minha história de vida, que eu espero que possa se repetir na vida de tantos jovens, que acham que não tem a devida oportunidade, não vão conseguir chegar, porque não nasceu num berço de ouro, ou porque os seus pais não lhe dão aquilo que, de fato, eles queriam que tivesse. Deputado, me conceda uma parte. Então, agradeço a minha oportunidade e concedo aqui uma parte aos deputados que assim colocaram. Muito obrigado.